E aí galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo, esse vídeo aqui que foi prometido no nosso vlog em um dos vlogs aí, que a gente foi pro Nordeste dos Estados Unidos, muito bem! Também prometemos, né, reestrear este canal com um novo background, que vocês viram aí no último vlog. Em outro vlog! Aqui está a obra final, espero que vocês tenham gostado, que a gente gostou bastante. E o vídeo de hoje será sobre as Ivy Leagues. A gente resolveu fazer esse vídeo quando a gente estava em uma delas, passeando. E assim, provavelmente você já ouviu falar do nome das Ivy Leagues, mas o que significa isso, né? Qual a importância delas no país, o que é de fato a Ivy League? A gente chama as escolas que fazem parte de Ivy Leagues, né? Mas é uma liga só que as escolas fazem parte. Então, é disso aqui que a gente vai falar hoje, depois de você deixar o gostei aí embaixo. Vamos! O que é que são as Ivy Leagues? Tipo, a minha parte eu já fiz, né? Cara, se eu falo é igual metralhadora, velho, eu tô aqui assim, ó! Olha aqui eu, olha aqui eu! Olha a sua vez! Brilha! Bom, então, Ivy League, né, é um termo que foi criado pelas últimas fontes que a gente achou em 1954. Mais conhecido como Wikipédia. O Wikipédia diz quando essas escolas, que são escolas especificamente aqui do Nordeste dos Estados Unidos, meio que se juntaram nessa liga acadêmica para esportes. Na época, principalmente para futebol e basquete. Então, essas escolas, que são oito, são Harvard... Cada um fala um, hein? Essas escolas são bem aquelas escolas que a gente vê nos filmes, né, Americanos, aquele campus lindo, aquela grama verredinha, vários prédios antigos... Mas isso não se passa, ou isso não acontece somente nessas escolas, né, que são consideradas da Ivy League. Muitas outras universidades são tão bonitas e tão antigas, né, como essas universidades que fazem parte da Ivy League. Mas, na época que foi criada, né, essas escolas tinham prestígio não só por serem de excelência nos esportes, mas também de serem excelência na parte acadêmica. E isso torna o processo de admissão extremamente competitivo e seletivo. Então, basicamente, todas as escolas, essas oito escolas que fazem parte dessa Ivy League, né, são escolas, assim, super renomadas e elitizadas. Mas não necessariamente uma escola que não faça parte da liga, não significa que essa escola também não é boa. A Universidade de Chicago mesmo... Ou que não tenha prestígio, ou que não seja também elitista, ou nada disso, né? É, a Universidade de Chicago, por exemplo, é uma das melhores universidades também do país, né, publica pra caramba e tudo mais. Tem várias, várias outras, né? Praticamente todo estado tem uma. Mas é porque essa liga é daqui do Nordeste dos Estados Unidos. Então, se a UCLA, Universidade da Califórnia, ganha o prestígio que for, ela nunca vai fazer parte da liga, porque ela tá do outro lado do país. Exatamente. Porque se você não sabe, pessoal que joga, né, esporte, especialmente pessoal que joga algum tipo de esporte aqui, é muito importante pra ser um a mais e conseguir, seja um scholarship ou um desconto na admissão do college. E eles continuam, né, jogando pela universidade, né, e são jogos que eles competem por dinheiro mesmo, os prêmios são dinheiro, né, traz dinheiro pra universidade. Então, realmente é um mundo imenso de esporte acadêmico aqui, e a Ivy League é uma partezinha da história do esporte acadêmico. E claro que tem um peso enorme, né? Porque, por exemplo, quando a Natália tava entrevistando pros fellowships dela, fellowships, pro fellowship dela, né? É, ela recebeu o convite de Yale, e mesmo sabendo que pra onde ela vai, a Jefferson, é um dos maiores, dos melhores centros da especialidade que ela quer do mundo, só o fato de ser Yale, né, e ser uma Ivy League, você já fica assim, hum, mas caramba, né, vou passar essa oportunidade. E eu confesso que pra mim, né, especialmente a gente que vem de um outro país, né, obviamente que é um prestígio pra qualquer aluno aqui ser convidado por uma Ivy League, pra fazer parte dela, né, seja no começo da sua carreira, no meio, no final da sua carreira, pra mim foi algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, nunca pensei nisso. Mas existem outros aspectos, né, especialmente quando a gente vai ficando mais velho e a gente já passou por outras coisas, né, que a gente dá mais valor, não só ao nome, mas ao nome e também àquilo, né, a qualidade do ensino, tudo que vai te trazer depois do seu treinamento. As oportunidades de emprego. As oportunidades de emprego. No local onde você quer ficar. Exatamente, então tudo isso faz muita diferença, né, especialmente no estágio de vida que a gente está hoje. Um adolescente que tá começando e ingressando no college, obviamente, né, que tem aí os grandes sonhos e eles querem fazer parte dessas grandes escolas, né, é um grande prestígio mesmo e um privilégio de estudar nesses lugares. Como você pode imaginar, por ter um nome tão importante, essas escolas também são extremamente caras, né, não vai pensando aí que, ah, é maravilhoso, você chega lá e vai estudar de graça, é igual a gente, né, de graça, entre astros, igual a gente estuda aí na, eu estudei na Federal do Espírito Santo, eu estudo na Federal Fluminense, tanto as outras escolas, né, são escolas extremamente custosas, mas também como o Igor falou, não é porque a Ivy League, que são as mais caras, tem colleges e outras escolas mais caras do que elas também, mas de qualquer maneira, né, é uma educação muito cara e pra vocês terem ideia, a tuition, que é um valor anual que cada estudante paga à faculdade, chega em torno das Ivy Leagues, né, entre astros, das escolas que pertencem à Ivy League, custa em média 55 mil dólares por ano. Então, só de tuition, só de anuidade, eles pagam mais ou menos 55 mil dólares por ano, fora o custo, né, de vida, o material, sua vida na faculdade, né, então... É puxado. É muito dinheiro. O outro lado disso também é que muitos desses alunos conseguem ou descontos, né, bolsas pelos esportes ou por outros motivos, pela nota que eles têm na prova de admissão e vários outros aspectos, ou conseguem full sponsorship, né, full scholarship, na verdade, que eles chamam aqui. E aí é um outro mundo, né, que a gente até nem conhece muito bem, porque a gente não fez faculdade aqui, a gente ainda não tem filhos que vão estar se preparando pro college aqui, a gente nem sabe exatamente como o processo funciona, mas, né, quando eles estão no high school, eles fazem uma prova, e aí a nota dessa prova é um dos fatores... Como se fosse o Enem, né, o SAT. Exatamente, exatamente. A nota é um dos fatores pra tentar algum tipo de bolsa ou um full scholarship em qualquer universidade aqui. E outros aspectos vai ser se você joga esportes, se você fez trabalhos comunitários e várias outras coisas. Então o nosso vídeo de hoje foi isso. Esperamos que você tenha gostado e que você entenda um pouquinho melhor o que que é uma escola que faz parte da Ivy League, né. Se você tá vindo do Brasil pra estudar aqui, claro que talvez você tenha essa vontade, assim, de ah, quero estudar em Harvard, quero estudar em Yale, porque são nomes fortes, realmente. Mas muitas e muitas outras escolas que não fazem parte da liga vão te dar oportunidades iguais, às vezes até melhores, e também são caras, tá. Como a Natália falou, a Universidade de Chicago mesmo é uma das universidades mais caras do país, mais cara do que várias escolas da liga. Então, não significa que se você não fizer uma Ivy League não é algo bom. Claro que não, muito pelo contrário. Pode ser até melhor. Se você não deixou o gostei ainda antes, deixa o gostei aqui agora, tá. E se inscreve no canal, que agora a próxima meta é o quê? 30 mil. Agora a próxima meta. Não, vamos dobrar a meta, não é isso? 40 mil. 40 mil. Também eu vou ter que fazer vídeo pra caramba. Isso, deixa um comentário aqui pra gente. E se você quiser saber ainda mais, gente, coloca aí no Google, que tem muita, muita, muita informação e histórias sobre as universidades, e é bem bacana. Uma dica que eu sempre dou, procure em inglês. Se você tem interesse nesse tema, provavelmente você já sabe alguma coisinha de inglês, né? Então vale a pena até pra você treinar o inglês. Então a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!